Ei! Cole! Deixa o like! Deixa o like! Senão a Mônica vai te dar uma coelhada! Vai logo! Aperta o botão do like! Vão de lavalho! Cebolinha, hein? Brinquedos assustadores! Meninos, vocês não acham que já passaram tempo demais assistindo a TV? Ah, mãe! Mas hoje é a malatona dos filmes assustadores de Sábado Atalde! Já vimos o Palhaço Macabro, a Boneca Assustadora e o Blinquedo Malvado! Ah! Nada de assistir a esses filmes! Depois vocês têm pesadelos! Arrumem outra coisa para fazer! Hã? Enquanto isso, eu vou cuidar do jardim! Você pode ficar de olho na Maria Cebolinha! Justo agora que ia começar o ataque das minhocas canibais! Que fria! Bolas! A minha mãe acha que esses filmes são assustadores! Pá! Não dão medo nem em bebês! Hum... Não sei! Quando eu era neném, eu tinha medo de um urso de pelúcia! E eu de um guarda-chuva de bolinhas! Talvez esses filmes possam assustar a Maria Cebolinha! Mas não nós! Não nós! Uhuhu! Olha como a sua irmãzinha brinca bonitinha com seus brinquedinhos! Sim! Esse é o palhacinho preferido dela! Hã? Cebolinha! Não é por nada, não! Mas você já percebeu uma coisa? Aquele palhacinho da Maria Cebolinha não é meio parecido com o palhaço macabro do filme que acabamos de assistir? É! Agora que você falou, eu acho que sim! Com cara de mau! Olhar sinistro e um sorriso pavoroso! Tire essa má influência dos braços dela! É! É pra já! Ela pode ter pesadelos olíveis! Hã? Dá isto aqui, Maria Cebolinha! Este brinquedo não é pra você! Palhaço! Blinque com esta bonequinha! Ela é mais fofa e bonitinha! Ei! Fofa e bonitinha! A não ser por um detalhe! Ela é bem parecidinha com a boneca assustadora do outro filme que vimos! Aquela boneca assombrada? Devolve isso, Maria Cebolinha! Não quero levar a culpa se você crescer traumatizada! Boneca! Dá este brinquedinho pra ela, Cebolinha! Boa, Cascão! Apesar de lembrar bastante o brinquedo malvado daquele filme de terror! Ah! O boneco cria vida e sai por aí assombrando todo mundo! Calamba! É mesmo! Devolve este também! Que brinquedo! Calma, Mariazinha! O Cascão vai destrair você! Olhe! Ele vai dançar! Eu? Cebolinha! O que está havendo aqui? É que a Maria Cebolinha tem uns brinquedos muito feios! Feios! Eu não disse! Vocês andam imaginando coisas por causa desses filmes na TV! Ih! Foi mal! É, Cascão! Acho que exageramos! Pois é! Eram só uns brinquedinhos! E bem fofos! Dá Maria Cebolinha! Cascão! Cascão! Eu não consigo dormir! Tá pensando mesmo que eu... Tô! Anjinha! Credo, Mônica! Pra que berrar tanto assim? Meus ouvidos angelicais são sensíveis! Preciso de sua ajuda! Fala aí, Mô! Não tem nada que você não me peça sorrindo que eu faça chorando! O ditado é ao contrário! Mas eu tenho que te mostrar algo! Ah! Olha lá! Olha lá! Olha lá o quê? Em cima da mesa, ué! Ah! Ah! Um vaso de flores! Olha! Eu não sou nenhum sentimental, mas posso dar os meus pitacos! Basicamente, se você receber flores de alguém não muito querido, como qualquer mané da esquina, é de bom tom você retribuir de alguma forma, mesmo não gostando e... Não é nada disso, uou! Olha de novo! É? Não são muito bonitas, mas e daí? São bonitas sim! Se são bonitas, qual é o problema? O problema é o que tá junto delas! Tem uma lesma no vaso! Uma lesma! Daquelas bem moles e melequentas! E você me chama aqui por causa de uma lesma? É! Não é nojenta! Ah! Dá um tempo, Mônica! Tenho zilhões de coisas para fazer! Só hoje tive que ajudar três velhinhas a atravessar a rua, tirar dois gatos da árvore e ainda apartei a briga de dois vira-latas! Ah, não! Volta aqui! Ou você tira a lesma nojenta de lá, ou eu dou queixo para a associação dos anjos da guarda! Mas tirar uma lesma, Mônica? Você não quer que uma dama como eu meta a mão naquele bicho? Tá bom, eu tiro! Êêêê! Anjinho! Que zica! Anjo passa por cada uma! Hum... Onde é que ela está? Sei lá! Procura pelo rastro! Rastro? Que rastro? Lesmas deixam pegadas? Não! É rastro mesmo! Um muco nojento e brilhante que ela deixa por onde se arrasta! É! Muco? É! Gosma! Ah! Gosma! É! É melhor eu ter cuidado! Ah! Anjinho! Se você por acaso tocar nela, não encoste depois em mim, tá? Sabe como é? Lesmas são frias e grudentas! Parecem umas gelatinas com antenas! Tá bom! É isso aí! Gelatina com... Antenas? Lesma tem antenas? Claro que tem! E como olhos nas pontas? Ah! Olhos? É! E ao menor sinal de perigo, elas escondem os olhos assim! Mônica, que nojo! Viu? Até você tá com nojo delas! Não tô não! Você é quem não me deixa tirar a criatura dali! Eu, hein, chuchu? Tô só esperando! Lesma, lesminha, lesmão! Onde tá esse bicho? Hum... Será que ele é grande? Anjinho! Nunca mais faça isso! Ah! Agora o neném tá assustado? Neném nada! Sou muito macho, tá ligada? Sei não! Sempre me disseram que anjo não tem sexo! Isso não é assunto para agora! Só tava querendo dizer pra não deixar ela grudar em você! Grudar? Grudar em quê? É! Lesmas sobem e grudam em tudo que é lugar! Inclusive na gente! Minha perna tá amolecendo! Você sabe, né? Se sentir algo mole e úmido, é ela! É... Por garantia, vou usar estes pauzinhos! Aaaaaaah! Ela! Socorro! Socorro! Ela? Ela o quê? Aaaaaaah! Você a atirou? Na verdade nem a vi! Fugi por pura instinto, Angelical! Ah não! Então vá lá atirar! Aquele bicho não fica aqui dentro de casa! Mas como? Se nem a vejo! Olha! Ela está lá! Dentro do vaso! Onde? Na última folha! Vê! Hum... Não! Lá! Ali em cima! Hã? Aquela é a lesma? É... Ela é nojenta! Hihihi! Mas é um caracol! E dos bem pequenininhos! Hum... Até pode ser! Mas caracol não é nada mais, nada menos do que uma lesma com uma mochila nas costas! Continua nojentérrima! Cadê a titica? Sei lá! Deve ter se escondido dentro da concha! Com o mé! É! Esses bichos quando querem apertam aqui, apertam ali e se enfiam dentro da própria concha! Até recolher os olhos sem deixar a gosma sair! E não pode estar muito quente, senão elas podem derreter! Hihihi! Chega, Mônica! Não tenta me apavorar mais! Afinal, você me chamou aqui pra tirar essa porqueira aí! Aaaaaah! Aaaaaah! Onde está e... 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 E agora você tem quatro historinhas aparecendo! Clique em uma delas e continue no Jibilândia!